É, com licença, garçom, por favor. Oi, boa tarde, mas eu não sou o garçom, não. Eu sou o proprietário desse restaurante. Ah, sim, me desculpe. Olha, será que você poderia, por favor, conseguir uma mesa pra mim? É claro, só um minuto. Paul? Ô, Fred, por favor, me arruma um prato de comida. Eu tô com fome. É, com licença, senhora. Paul, quantas vezes eu tenho que te dizer que você não é bem-vindo aqui? Mas é que eu estou realmente com fome. Ei, não vem querer fazer chantagem emocional pra cima de mim. Eu te dei uma oportunidade e você não aproveitou. Hãos atrás, você era o nosso mestre. E por diversas vezes, eu te falei que não era pra você dar a comida que sobrava aqui pros mendigos do bairro. Só que você não me ouvia. E todos os dias, tinha três ou quatro mendigos na porta do restaurante esperando comida. Sem falar daquela garota drogada, que tinha um olho de cada cor, que você também não parava de ajudar. Você achou o quê? Que o meu restaurante era uma instituição de caridade? Hein? Por isso eu te mandei embora. Você perdeu sua chance. Agora, por favor, saia daqui e não volte mais. Saia, antes que assuste os meus clientes. Desculpe interromper. Mas você tem uma mesa pra dois disponível? Sim, senhora. Eu perguntei porque eu gostaria de oferecer ao Paul uma boa refeição. Desculpe, senhora. Mas ele não é bem-vindo aqui, nesse restaurante. Olha, eu gostaria muito que você reconsiderasse o pedido. Anos atrás, eu era uma viciada. Vivia nas ruas e dependia da bondade de pessoas como o Paul para sobreviver. Se não fosse por pessoas como ele, eu não sei se estaria viva hoje. Na verdade, essa garota sem teto, viciada, com o olho de cada cor que você se referiu, e que o Paul muitas vezes ajudou, era eu. Querida, a sua história realmente é tocante. É emocionante. É emocionante. Mas olha, ele não é bem-vindo aqui, nesse restaurante. Ponto final. Escolha um outro lugar pra almoçar. Ok. Mas antes, deixa eu perguntar. Sabe essa empresa aqui da frente? Ela possui 200 funcionários. Todos almoçam aqui. Eu sei disso. É o meu maior cliente. Se não fossem esses funcionários, eu já tinha fechado as portas faz tempo. Pois é. Aqui é o meu cartão. Eu sou diretora da empresa. A partir de amanhã, todos os meus funcionários vão procurar outro lugar pra almoçar. Aqui, eles não pisam mais. Vamos, Paul. Vamos almoçar em outro lugar. Aliás, Paul, considere-se empregado. Depois do almoço, passe no nosso RH. Eu vou contratar você. Oh, senhora, Deus abençoe. Você vai mudar a minha vida. Não, Paul. Foi a bondade do seu coração que mudou a minha. Um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje em dia é a tentação de levar uma vida egoísta. São pessoas que falam coisas do tipo, mas se eu ajudar, o que eu vou ganhar com isso? O que essas pessoas não percebem é que uma atitude assim as condena a viver uma vida superficial e insatisfatória. Por mais que acumulem coisas, nunca estão satisfeitas. Se você deseja experimentar um novo nível da felicidade de Deus e quer que Ele derrame na sua vida as bênçãos e a graça dEle, pare de tentar descobrir o que todo mundo pode fazer por você e procure saber o que você pode fazer por uma outra pessoa. Fábio, sou eu quem preciso de ajuda? Ok. Mas eu vou te contar um segredo. Quando atendemos as necessidades dos outros, Deus sempre atende as nossas. Ser bom para as pessoas em sua hora de necessidade é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Sabendo disso, nunca perca uma chance de fazer o bem. Nunca perca uma oportunidade sequer de se tornar uma bênção na vida de alguém. Nunca perca uma oportunidade.